Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, tanquinhos e tanquinhas! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E dessa vez a gente vai falar com a Dirlene Dadil, que é a criadora do blog Deliart Cake Creations e também é uma cozinheira aí do Mundo Palha. Fala, Didi, tudo bem? Oi, tudo bem, meninos? Só para lembrar quem está ouvindo a gente, a ideia é ser um podcast rapidinho, com espaço para as pessoas conhecerem mais sobre o trabalho da Didi e aprenderem mais também sobre alimentação. As perguntas que a gente vai fazer são rápidas, mas você, Didi, pode levar o tempo que quiser para responder. Então, assim, o que a gente sabe da Didi é que a Didi gosta muito de cozinhar e faz alguns anos que ela começou a se interessar mais por alimentação devido a problemas com glúten, soja, lactose e conheceu o Dieta Pálio. E a partir daí foi mostrando receitas que integrem esse estilo alimentar com muito sabor. É isso, Didi? O que faltou a gente falar? É isso, é isso aí. Foi a partir de 2005 que eu desejei, comecei a desejar mudar o rumo da minha vida. Eu trabalhava com hotelaria, eu trabalhava na área de vendas e não estava muito satisfeita e sempre gostei muito de cozinhar, especialmente doces, eu tenho que confessar. Gostava de fazer doces. E aí eu resolvi assumir essa paixão como profissão. Então, fui me preparar, estudar, conhecer as técnicas e abrir a minha empresa. O que eu não esperava é que em 2011 eu fui diagnosticada com nódulos inconclusivos na tireoide e tive que retirar a tireoide. E a partir daí, isso com outros pequenos problemas de saúde que vão surgindo, uma dorzinha aqui, uma coisa ali, enxaqueca, joelho, etc. E aí alguns profissionais começaram a me recomendar por que você não tira o glúten? E eu achava aquilo uma tremenda bobagem, né? Chegava a me irritar. Como tirar o glúten? Não comer o quê? E era assim, tira o glúten e o leite ao mesmo tempo. Então, não, o que eu vou comer? Eu era louca por queijo, como todo mundo, né? E também era louca por pães. Eu fazia todas as semanas, pelo menos uma vez, eu fazia aqueles pães artesanais, cheios de grãos, com fermentação natural, né? Então, era um absurdo. Mas aí, de tanto, eles falaram, tá bom, eu vou tentar. E aí, abriu-se essa porta, né? Para alguns alimentos que a gente não tira bem e que estão intimamente relacionados com a saúde. Então, foi a partir do final de 2011, começo de 2012, que eu entrenei nesse mundo. Primeiro, o mundo sem glúten, sem leite. E aí, depois disso, descobri a Palio. E fui me encantando a ponto de mudar a minha atividade profissional. Não fazia mais sentido, né? Eu trabalhar com doces, com bolos tradicionais, sendo que eu mesma já não podia mais comer e tinha percebido o quão nocivo poderia ser para a saúde de todos ou de muitas pessoas. Então, a partir daí, vou dizer, em 2013, eu passei a olhar a Palio, não só para a minha vida pessoal, mas também como profissão, no sentido de começar a desenvolver alimentos, não só mais sem glúten, sem derivados de leite, mas também dentro dos princípios Palio. Ah, que legal, Didi. Eu percebi que a sua história é um pouco diferente da maioria das pessoas que, para você, os profissionais já falaram mesmo sobre cortar glúten e lactose, né? Interessante, né? Porque hoje em dia isso ainda é difícil. Naquela época, mas ainda, eu era uma nutricionista funcional e uma computurista. E os dois, ao mesmo tempo, começaram a falar as mesmas coisas. e dizer, meu Deus, o que é isso? Da onde essas pessoas estão vindo com essas ideias malucas? É legal até para a gente mostrar como tem profissionais e profissionais. No caso meu e do Guilherme, a gente passou, e no meu caso, algum nutricionista para ganho de peso, no Guilherme, endocrinologista e nutricionista para perda de peso, e os profissionais vieram com conceitos super ultrapassados aí que não deu resultado para nenhum de nós dois. Então, o que te motivou a passar esse conhecimento, a criar o blog para falar um pouco sobre paleo e low carb? Então, o blog já existia, eu lancei um blog em 2010, eu já tinha, então eu já tinha essa ideia de fazer um blog de receitas, depois um blog aliado ao site da minha empresa, isso já vinha acontecendo. Então, a minha mudança foi a minha conscientização. Eu percebi em mim o quanto aqueles alimentos que todo mundo come faziam mal, e a partir disso, a impossibilidade de continuar falando e fazendo esses alimentos para outras pessoas. Foi impossível continuar trabalhando nisso, foi uma questão de consciência mesmo. Tanto que se você pegar meu blog e ir lá para trás, no início dele, as primeiras receitas, você vai encontrar as receitas com glúten, elas estão lá. O meu passado está registrado lá no blog. Só que a partir de um determinado momento, eu deixei de ingredientes, foi bem assim, de ingredientes, comecei a incluir um pouco da teoria, dos porquês, dos motivos, dos conceitos. Legal, Didi. E a gente sabe que muita gente começa a se interessar, começa primeiro pela questão de saúde, e começa a querer entender a teoria e tudo, mas muitas vezes as pessoas comeram fast food a vida inteira, ou comida fora de casa, sempre teve as opções prontas, e não sabem muito bem como começar a cozinhar, que acaba sendo uma barreira para as pessoas. Então, para quem está começando na cozinha, qual que é o alimento e qual que é o instrumento que não podem faltar na sua cozinha? Então, eu até lancei um curso dominando a cozinha low carb, recentemente, um curso em vídeo, que fala exatamente para essas pessoas, para essas pessoas que não têm familiaridade com a cozinha, e mostra o que é fundamental. Quer dizer, quem está começando e quem quer se virar um pouco mais na cozinha, não precisa saber como é o corte XYZ, né? Ele só precisa saber cozinhar o seu próprio alimento, a sua carne, o seu legume, enfim, precisa se virar, né? Então, esse curso, ele aborda justamente esses princípios. Então, o que é fundamental? É fundamental ele ter umas três ou quatro panelas de tamanhos diferentes, ter uma frigideira, eu sempre indico que seja uma frigideira de lateral alta, porque espirrar, né? Você faz um ovo frito e a cozinha inteira ficar cheia de gordura é muito chato. Então, se uma panela um pouco mais alta, você evita que espirre tanto. Então, é muito prático. E alguns utensílios, tipo algumas travessas, é uma tábua de carne, umas duas boas sacas, uma menor, uma maior, né? Um ralador, um cortador, quer dizer, coisas simples, né? Que fazem com que você resolva praticamente tudo. Não precisa ter equipamentos sofisticados, importados, gourmet, coisas simples são fundamentais. O resto, se você quiser, uma panela de um jeito tal, elétrica, com não sei que tecnologia moderna, ok, por sua conta, mas não é absolutamente necessário. E também é importante fazer alguns pratos simples, entender quais são os cortes de carne, saber como fritar, como assar, como cozinhar, e a mesma coisa com legumes, não é? E aí você pode aprender a fazer um ou outro tipo de sobremesa, pra sofisticar um pouco mais seu cardápio, um prato um pouco pra você apresentar pra sua namorada, pra família, né? Um prato especial. Mas você aprendendo o básico, você vai se virar bem, não vai passar perto na cozinha. Com certeza. A gente sabe que você lançou o curso, a gente vai deixar o link aqui embaixo pro pessoal poder conferir também. E pra quem tá iniciando, e pra quem tá iniciando na culinária, qual que é a pergunta ou dúvida ou dificuldade que você mais encontra? Olha, a maior dificuldade é assim, é bem interessante, né? Qual é a temperatura adequada no fogão, ou a panela certa pra esse tipo de coisa que eu quero fazer, ou então qual a espessura da carne, o que que peça, ou que tipo de carne é mais adequada pra tal prato que eu quero fazer, mais ou menos esse tipo de coisa. Entendi, são coisas mais específicas pra pratos que a pessoa deseja fazer, por exemplo. É, um ovo frito, qual é a melhor gordura? É melhor fazer com margo-manteiga ou azeite, por exemplo, né? ou quanto tempo eu deixo o ovo na frigideira pra fritar. Então, são coisas que normalmente eu digo essa da melhor gordura, eu sempre falo experimenta, né? Faz um dia com manteiga, outro dia com azeite, veja qual que você gosta mais, porque é questão de sabor, de preferência pessoal, qualquer uma funciona bem, né? E o tempo também varia. Pra mim, quando as bordinhas já estão assim, mais douradinhas, já tá bom, agora tem gente que gosta mais passado ou menos, é muito individual. Então, o que eu falo pras pessoas sempre, insisto muito, é, divirta-se na cozinha, não tem certo e errado, né? Tem um aprendizado que é empírico. Tudo bem que existem técnicas, né? Existe o tempo preciso pra fazer tal e tal coisa, mas quem tá cozinhando só pra se alimentar não precisa se preocupar com essas técnicas tão refinadas. Só precisa se divertir e aprender a fazer do jeito que gosta. Então, a primeira vez vai sair de um jeito que talvez não seja o seu ideal, aí você na segunda vez já tenta melhorar, né? Até que você chega ao seu jeitinho preferido de fazer e que tenha um resultado que te agrada mais. Pronto, perfeito. Então, a cozinha é empírica. É testar entre erros e acertos, você vai aprendendo e vai ficando cada vez melhor. Perfeito. Muito legal essa resposta, Didi. Acho que é isso mesmo. É importante se divertir também na cozinha, até pra não tornar aquilo uma obrigação chata, né? Você encarar com mau humor esse tipo de ocasião que, querendo ou não, você vai ter de vez em quando na sua vida. É verdade. E se você tivesse um conselho pra quem deseja começar, que nem você começou a eliminar glúten, lactose ou até mesmo os carboidratos, que conselho seria esse? Pra pessoa conseguir seguir com isso pra sua vida. O que eu falo sempre é que a gente sofre muito antes, né? Então, como eu tava contando pra vocês, que quando os médicos começaram a me falar, me sugerir a retirada dos alimentos, eu, nossa, achava que era um absurdo. Cheguei a falar pra eles, mas o que eu vou comer se eu tirar isso? E eu sempre escuto isso das pessoas, mas o que eu vou comer se eu tirar o pão, né? E o macarrão, enfim. Então, o susto vem antes, porque a gente tá tão habituado a comer essas coisas, a fazer do pão, do macarrão à base da sua dieta, né? Que, a princípio, a gente se assusta e sofre muito antes de tomar a decisão. Depois que você toma a decisão, você vê que não é tão difícil assim, né? E o que que é importante? O que é importante é você abastecer a sua dispensa e a sua geladeira de bons alimentos, que não sejam à base de glúten, nem à base de carboidratos, nem à base de gorduras ruins. Ou seja, de comida de verdade e de bons alimentos. Abasteça a sua casa pra quando te der a fome, você ter opções. Opções boas pra comer, não ficar desesperado atrás de um pão ou de um biscoito, né? A segunda coisa é ter coisas extremamente gostosas. Então, no início, abusar do chocolate 70% do cacau, abusar do bacon, abusar da picanha, abusar do celacicínio se você não tem intolerância, eu acho super bem-vindo porque vem aquela explosão de sabor, né? E você não vai sentir falta das outras coisas que você não vai poder comer. Então, isso vai te animar a continuar firme na dieta, a seguir em frente e começar a obter os resultados positivos que vão te animar a continuar mais ainda. Perfeito. Ótimas dicas. A gente sempre gosta de dizer também que a dieta começa no mercado, né? Então, você tem que abastecer a sua casa com alimentos que estejam alinhados com os seus objetivos e evitar abastecer, evitar ter em casa as porcarias que você não quer comer. Tipo, se você não quer comer um alimento, por que você vai ter ele em casa, né? É, quem tem família que não está participando, não está fazendo a dieta junto, né? Tem esse problema e os outros familiares vão comer o pão, o macarrão, o açúcar, etc. Mas, a gente tem que manter o foco, né? Saber o que é bom para a gente, não ficar perturbado com o que o outro está comendo. E se tem outras opções na sua casa que você não pode tirar, tenha as suas também, tenha lá o seu bacon na sua geladeira, né? Que ajuda muito, né? Um bacon com ovo, eu acho que é uma explosão de sabor muito maior do que um prato de macarrão com qualquer molho. Com certeza. E, em termos da sua jornada com o blog, com a confeitaria, qual que é a maior dificuldade, qual que é a maior alegria que você vive no dia a dia? A maior alegria é quando eu recebo feedback das pessoas assim, ah, que bom que eu vou ter o que comer. Isso acontece muito na Páscoa, né? Com crianças que são intolerantes ao leite. Eu já atendi telefonia de mãe chorando, meu filho vai comer ovo de Páscoa esse ano, né? Então, é muito emocionante, é muito gostoso isso. E a maior dificuldade é realmente a gente atender, ter todos os objetivos da nossa empresa, os definidos e a missão dentro de uma sociedade que pensa diferente. Então, muita gente ainda pensa de forma tradicional. Então, o alimento, quanto mais ele durar, melhor, né? Quanto mais barato, melhor, independente da qualidade, quanto mais prático, melhor. Então, você, como negócio, sobreviver dentro de uma sociedade que ainda, em sua maioria, pensa dessa forma, é o maior desafio. Com certeza, Gui, imagino. Até pra gente que só tem o blog e nem cozinha, já é difícil explicar, mostrar como esse tipo de estilo de vida pode fazer bem, quanto mais pra vender esse tipo de produto, né? É. E, bom, com relação, a gente tá chegando na parte final já da entrevista, como a gente falou, era bem rapidinha, mas com relação ao que a gente te perguntou hoje, você acha que teve alguma pergunta que você gostaria de ter respondido, mas que a gente acabou não fazendo? Acho que não, acho que falando sobre tudo que é fundamental, sobre a minha trajetória e sobre também a dieta e como que a gente vivencia a dieta no dia a dia. Então, queria agradecer mesmo, meninos, a disponibilidade de estar aqui conversando, eu espero que o público de vocês que escute a nossa conversa goste e consiga usufruir daquilo que a gente tá conversando aqui de alguma forma, que tire proveito de alguma forma das nossas experiências e da nossa conversa. Com certeza, eles vão tirar, sim, é um pessoal bem engajado que gosta bastante de aprender, então acho que eles vão gostar bastante dessa conversa. E pra finalizar, fala pras pessoas onde que elas podem saber mais sobre você, ver o seu trabalho, sobre o curso, enfim, onde que as pessoas podem conhecer mais sobre a Didi. Legal, então, como vocês falaram, eu tenho um site, um blog, chamado Deliart Cake Creations, esse nome, é o nome lá do princípio, de quando eu comecei na confeitaria. Então, pra facilitar pras pessoas que estão chegando agora com a Palio com a Low Carb, vocês podem acessar também o meu site e blog pelo endereço www.docipalio.com.br. Nós temos a loja virtual dos produtos que preparamos, dos e-books e também, clicando em receitas, vocês podem acessar receitas e post sobre a Low Carb, a Palio, doenças autoimunes, sobre problemas relacionados ao leite e laticínios em geral, enfim, tá tudo lá. Legal, gente, vai deixar os links pro seu site aqui na descrição, também o pessoal poder ver e os links pras suas mídias sociais também, o pessoal poder acompanhar seu trabalho. E você também tem vários livros de receitas, o curso pra quem tá iniciando na cozinha Low Carb, vai estar tudo aqui embaixo pra todo mundo poder conferir seu trabalho. Legal, agradeço. Então é isso, a gente que queria agradecer pelo seu tempo, por ter se disposto a fazer essa conversa aqui com a gente hoje e contar uma outra perspectiva, né, de como a Palio pode ajudar a melhorar problemas de saúde mesmo, que não foi na sua história uma questão motivada pela estética, mas sim foi uma questão de sobrevivência. É, exato, isso é uma coisa que eu também bato muito nessa tecla, sem querer estender muito a nossa conversa, mas eu vejo muita gente preocupada só em emagrecer. Tudo bem, emagrecer muitas vezes também é saúde quando a pessoa tá acima do peso, mas às vezes a gente como eu, né, tinha lá um monte de probleminha de saúde, era uma enxaqueca que aparecia dia sim, dia não, né, era uma dor no joelho que ela tinha sido diagnosticada e tava em tratamento, era isso, era aquilo, que a gente vai se acostumando com essas pequenas dores. E quando você tá fazendo uma dieta saudável, essas dores elas tendem todas a sumir. Então é muito importante olhar pelo ponto de vista da saúde acima do emagrecimento, né, da estética como vocês falaram. é muito importante ter aparelho e alocar, tem muito a ver com isso, com saúde, né. Com certeza. Bom, Didi, a gente fica por aqui, pra você que acompanhou a gente até aqui não esqueça de dar uma avaliação pro nosso podcast, ajuda bastante a gente a crescer e também a se inscrever na nossa lista pra ser avisado quando saem os novos episódios. Vai ter um link aqui embaixo do episódio também pra você poder fazer isso. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado de conhecer a Didi e muito obrigado, Didi, mais uma vez por ter cedido seu tempo pra gente. A gente se vê num próximo episódio. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. do Sr. Tanquinho. Amém.